Levanta suas mãos para os céus, agradeça ao Senhor por essa oportunidade Pai, em nome de Jesus nós te adoramos Senhor Nós te exaltamos porque o Senhor é bom O Senhor é perfeito em tudo que faz Pai, nós não podemos, meu Deus, viver distante de Ti, distante da Tua presença Ou ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida, meu Pai, constante no Teu altar Meu Deus, uma vida de renúncia, sim Uma vida, meu Pai, de consagração, de temor Diga pra Ele, Pai, eu não posso viver distante da Tua presença Ou não brinque, meu irmão, com a presença de Deus Ou tenha esse temor no seu coração O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, Pai, então ajuda-nos Ou, meu irmão, comece a abrir o seu coração Ou, queira estar mais perto Ouça a voz do Espírito Santo falando ao seu coração Ah, Pai, Pai, como nós precisamos de Ti, Senhor O que o povo abre o coração neste momento, Jesus Precisa ser reforçado Ser revestido de poder, em nome de Jesus A voz do Espírito está a chamar Suave fala ao coração Ela convida para o lado dele estar Venha, não demore, não Suas lágrimas Suas lágrimas vai enxugar Chegou pra você a solução Agora posso sorrir A dor acabou Eu quero ouvir A voz da criação Que rompeu as trevas E fez a luz surgir Fala, Senhor E o meu dia nascerá Voz majestosa Vem me falar Aleluia Eu já consigo Eu já consigo ouvir a Tua voz Voz que me transformou Meu coração é só alegria Meu coração é só alegria E o sofrimento acabou Suas lágrimas Suas lágrimas vai enxugar Chegou pra você a solução Agora posso sorrir A dor acabou Levanta suas mãos Eu quero ouvir A voz da criação Que rompeu as trevas E fez a luz surgir Fala, Senhor Fala, Senhor Que o meu dia nascerá Voz majestosa Eu quero ouvir Eu quero ouvir A voz da criação Que rompeu as trevas E fez a luz surgir Fala, Senhor Fala, Senhor E o meu dia nascerá Voz majestosa Vem me falar Se eu quero falar O teu coração é bom Então se prepare Pra uma noite especial Na presença de Deus Aleluia Aleluia Queremos ouvir A Tua voz, Jesus Eu quero ouvir A voz da criação Que rompeu as trevas E fez a luz surgir Fala, Senhor Fala, Senhor Que o meu dia nascerá Voz majestosa E o meu dia nascerá Voz majestosa Voz majestosa Vem me falar Vem me falar Vem a ser estabelecida Vem a ser estabelecida Neste coração Eu não sei como você anda Meu irmão Mas em situações Que o Todo-Poderoso Ele permite Para que venhamos De verdade Explorar 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 a força Que Deus quer No nosso interior Se aquela mulher Se aquela mulher Não tivesse levantado Contra a Ana Se não tivesse provocada A Ana A Ana não teria orado Mas ela reagiu Ela lutou contra aquela situação No mundo espiritual E o milagre aconteceu O grande milagre está Consolando a sua vida Nesta noite Ou a resposta Do Senhor É grande Está sendo A nossa Na tua vida O nosso coração É Deus Jesus Aleluia Aleluia Fala, Senhor Diga, fala comigo, ó Pai Eu quero ouvir a tua voz Vem me falar Vamos aplaudir bem forte É Jesus Ouça a voz de Deus, meu irmão Ô Glória Diga graças a Deus